Oi, pessoal! Estou eu aqui, Carla Seccarelli, iniciando mais um vídeo aqui no canal Sexualidade Você. Você tem dúvidas? Manda pra gente! Manda suas questões, mande suas sugestões de tema, pra que você possa curtir o vídeo aí de uma forma super positiva, né? Então vai lá, dá um likezinho, compartilha e inscreva-se no canal pra que você possa receber as novidades da gente também, tá? E hoje a gente vai fazer mais um Carla Responde. E nesse Carla Responde é onde eu respondo as perguntas das pessoas que trazem aí, né? Que o pessoal tem dúvida. Por exemplo, aqui eu faço a pergunta do Sebastião Silva, que ele pergunta em cima de um outro vídeo desse de Carla Responde, né? Que é o de número 14. E ele diz assim... Quando um marido pede pra mulher penetrar o dedo ou um pênis de borracha nele, isso significa o quê? Bom, Sebastião, não necessariamente é o que muita gente pensa. Ah, então o cara é gay. O cara é gay, ele não assume que é gay e ele então fica querendo isso porque ele gosta de ser penetrado, Então por isso ele é gay. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso pode fazer parte de uma grande fantasia, né? Porque a região do ânus é uma região, ela tem muitos nervos ali, né? É uma região muito enervada. Então quando o homem ele fica excitado, que ele tem a ereção, né? Toda aquela região, ela também fica bastante irrigada de sangue, né? Porque o pênis se enche de sangue e toda a região também fica. Então é uma região que fica bastante sensível. O homem ele gosta muitas vezes de receber carícias ali, né? Isso não significa que é porque ele é gay. É porque ele tem uma liberdade com o sexo. Ele transita sobre isso numa boa, né? Sem preconceitos. E nem por isso ele precisa ser gay pra gostar de carícias ali, tá bom? Bom, temos a outra pergunta agora, que é do Leandro Santos. Ele também faz uma pergunta em cima de um Carla Responde, aí de um vídeo de Carla Responde, o número 20. E ele diz assim, Oi Carla, o homem pode usar aquele sabonete íntimo que a mulher usa? Olha, Leonardo, ele pode, né? É que os efeitos para o homem não são os mesmos pra mulher. Mas pode usar, não tem problema nenhum, né? Vai ficar tudo limpinho, tudo em hora. O importante é fazer uma ótima higiene. Isso é o que interessa. Pode usar sim, sem problema algum, ok? Temos a outra pergunta, que é, deixa eu me ver aqui, do Ivo Henrique. Ele pergunta em cima de um vídeo que eu fiz falando sobre skill thing, que é o seguinte, isso pode ser considerado um abuso sexual? Esse foi o vídeo que eu vi. Fih, se você não assistiu, vai lá e vai assistir. E ele diz assim, Olá Carla Seccarello, sou novo no seu canal e tenho adorado seus vídeos. Será que pode me ajudar? Namoro já há mais de um ano e sempre controlei na hora de ejacular, mas agora perco o controle e chego a ficar normalmente uns 10 minutos. Me preocupo em dar prazer a minha parceira. O que acha que pode ser? Obrigado pela atenção de qualquer forma. Ivo, eu não entendi muito bem aqui a sua colocação, mas pelo que eu estou entendendo, você está ejaculando antes do que você gostaria, você tinha controle dessa ejaculação, usava disso como uma forma talvez para evitar uma gravidez indesejada, só que agora você não está tendo mais esse controle. Isso, eu até acabei de gravar um vídeo falando sobre coito interrompido, né? Então o que acontece? Não é realmente um método muito eficaz, muito eficiente, porque pode acontecer exatamente isso. O homem pode vir a desenvolver ejaculação precoce por causa de fazer essa prática toda hora, para evitar filhos, né? Por quê? Porque você fica tão preocupado com o momento que você vai ejacular que você não curte. Você não curte a relação sexual, né? Você não vive a emoção daquele momento. Então, cuidado, para com essa prática, usa camisinha, que é muito mais indicado, né? Do que você ter que ficar passando por esses perrengues aí na hora. Ainda correndo o risco de engravidar e desenvolver uma ejaculação precoce. Pelo amor de Deus, né? Sai fora disso, tá bom? Então não é um método muito eficiente. Bom, pessoal, respondo essas perguntas hoje, mas se você, como eu disse, tem sugestões de temas, se você tem sua dúvida, pode mandar para mim, que ela vai ser respondida de qualquer jeito. Ou aqui, por esse vídeo, ou então você vai responder, você vai receber essa resposta de alguma forma. Tá bom? Eu encerro o Carla Responde por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, vai lá, dá um joinha, compartilha e inscreva-se no canal, tá bom? Beijo grande. Até o nosso próximo vídeo.